Depois de três horas de viagem de carro, chegamos no Capitol Reef, outro parque para a gente conhecer. Gente, toma cuidado que não tinha um banheiro no meio do caminho, eu estava super, super, super apertada. Então se programem para fazer um xixizinho antes de vocês pegarem a estrada, senão a periquita vai ficar congelada, porque vai ter que fazer xixi na estrada. Música Música Se me perguntassem qual o parque que eu achei mais bonito, eu não saberia responder. Porque cada um que a gente chega, eu me surpreendo ainda mais com a natureza. Quem gosta dessas trilhas, quem gosta dessas paisagens de natureza, tem que vir conhecer os parques nacionais. Olha esse, tem um rio que passa aqui atrás. O barulhinho é muito gostoso das águas. Tá bem bacana esse, olha que só tá no começo. Vamos ver o que mais vai ter pela frente. Música Gente, cada paradinha, um flash. A gente quer parar em todos os lugares, pra saber o que que tem de interessante. Eu vou mostrando tudo pra vocês. Música Gente, o mais legal é que todas as paradinhas que tem, falando que tem alguma atração, tem um caminhozinho pra você andar. E você chega, tem uma plaquinha explicando tudo. Então é muito bem feito pros turistas. Música Música Gente, olha que legal isso. Tem uma historinha que eles contam. Porque aqui nessas paredes tem uns desenhos muito, muito, muito antigos que os índios fizeram. Eu demorei mais ou menos uma hora pra enxergar os desenhos, mas consegui enxergar. Tá aqui. Tá aqui o desenho. Bem interessante. Música 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 Olha só que interessante. Nós paramos aqui na casinha de informações do parque e eu descobri que a gente pode carimbar o nosso passaporte. É lógico que eu fui carimbar, né? E tem uma maquete do parque inteiro aqui dentro. É bem interessante de parar e olhar. Música Nossa, parece que a gente tava num jipe fazendo trilha. Se a minha irmã estivesse aqui, ela ia ficar com o olho todo roxo. Né, irmã? Ia ficar toda roxinha. Coitada. Vamos ver o que que tem aqui. Depois desse balança, balança, minha gente. Que legal! É um lugar que faz eco. Igual o outro. Vamos fazer um teste? O que que vocês acham? Olha aqui, ó. Ecocliffe. Oi! Ei! Oi! Uuuu! Ah, 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 ah! É, irmã! Ah, 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 ah! Muito legal! Uuuu! Lembra que eu falei pra vocês que cada paradinha tem um banheiro, ó? É muito estruturado, gente. Música Esse parque paga 10 dólares por veículo pra entrar. E é super interessante porque não tem ninguém cobrando. Quando você vai entrar na parte pra conhecer o parque, tem uma placa, eu vou mostrar logo em seguida pra vocês. Tem uma placa com todos os preços, um envelope e um baúzinho pra você colocar o envelope lá dentro com o dinheiro. Música Olha que legal essa parte que nós paramos. Você pode vir de trailer ou fazer um acampamento. Tá vendo essa barraca aqui atrás? O pessoal tá cantando aqui. E é muito legal que tem uma área pra fazer piquenique, pra fazer churrasco. Música Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um dia de passeio nos parques nacionais aqui dos Estados Unidos. Que vocês tenham se divertido e tenham adorado a paisagem como eu adorei. Então se você gostou do nosso vídeo, dá um like. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Assim você ajuda eu e minha irmã a continuar viajando. Música 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 Música